Muito, muito legal isso aqui também, né, Lina? Muito, sustentável. Meu Deus do céu! Que show! Pra uma festa, né, Lu? Colocar os talheres. Nossa, que coisa linda! Pode usar também, é pincel, quem pinta, faz artesanato também, colocar os apetrechos. Maravilhoso, olha isso aqui! Perfeito! Vamos ensinar a fazer? Vamos, a gente vai precisar de latas. De leite em pó eu usei, tá? De leite em pó. De leite em pó. Não, hoje o programa tá todo leite em pó, né, Meg? Tá, e aí? Eu usei uma lata, tá? Eu tirei essa bordinha aqui. Como é que você tira essa borda aí? Eu tirei em casa com um esmeril, mas você pode ir em casa, num cimento, raspar assim, que ele sai. Ah, é? Sai, essa parte de dentro que ela sai. Tá bom. Ou um... como chama? Um abridor de lata. Um abridor. Tá. Aí, lavei a lata, tirei o rótulo e passei o primer. Tá. Passei o primer e aí depois eu posso usar qualquer tinta. Tá. Aí, a madeira... É um primer próprio pra tinta, né? Pra metal. Pra metal. Pra metal. Ele serve pra metal, Lu, e pra pet e pra vidro. Tá bom. Tá? Passa um primer e aqui, em cima do primer, a tinta que quer. Isso. Eu vou precisar de uma madeira, tá? Ela tem 16 por 28. Tá bom. Tá? Pra três latinhas, certo? Tá. Tá. Aí, eu vou fazer assim, Lu. Eu vou pegar a latinha e vou furar com um preguinho aqui, ó. Vou colocar essa madeira aqui e vou bater um preguinho. Tá. Em todas, tá? Na madeira também, eu vou fazer o mesmo processo. Eu vou lá, coloco certinho na madeira as três latinhas, tá? E eu vou marcar aqui com o lápis, aonde eu vou furar. Eu venho com o martelo também e dou uns furinhos. Dá pra ver? Dá pra ver os furinhos. Dá pra ver, né? Tem que medir certinho pra não ficar torto, um mais pra cima, um mais pra baixo. Isso, a altura certinho. E em cima, a alça também, eu usei um cinto. Cinto velho. Ah, vá! Que é um cinto isso aqui, Leila? Ai, Leila, você aproveita tudo mesmo, né? Aí, eu vou fazer a mesma coisa também com o cinto. Eu vou furar com um preguinho. Aham. Aí, agora é só montar. Ah, então aqui o cinto, aqui tá furado com prego e na latinha aqui também, furado com prego. Isso. Aí, eu furo com prego, porque na hora de, pra colocar o parafuso, fica mais fácil. Ah, tá. Porque depois eu vou parafusar. Ah, entendi. E agora é só montá-lo. Não acredito. Agora é só montar. E eu usei também o couro. Tira a música. Titi, por gentileza. Tira a música. Presta atenção que eu vou te falar, minha querida. Minha querida, que tá com a conta vermelha. Tá com a conta vermelha. No desespero, querendo dinheiro. Olha isso. É lata. Quanto de lata não tem que o povo joga fora? Joga fora. É lata. É madeira. Esse pedaço de madeira aqui, ó. Você encontra em qualquer esquina. Um pedaço de madeira. Qualquer esquina. Um pedaço de madeira jogadinho. Quanto custa isso aqui, Leila? Por quanto o pessoal tá vendendo isso? Eu tô vendendo R$ 65,00. Ah, o quê? R$ 65,00. Quanto custa pra fazer? Nada, né? Porque você pega a lata. Tem lata no lixo. Não tem lata no lixo? Tem, tem. É só a tinta. Quanto custa a tinta? A tinta, eu paguei a oferta R$ 4,00. E dura. E dura. E dura. E dura. Ah, não, gente. Só não ganha dinheiro quem tá com preguiça. Quem tá esperando cair do céu e não cai do céu o dinheiro. Infelizmente, o dinheiro não cai do céu. E a natureza agradece, né, Leila? E a natureza agradece. Eu usei um couro que eu ganhei há muito tempo lá, em casa. Aí o meu marido fez uma máscara pra mim, né? Aí eu pintei, como a minha letra não é... Não é muito boa. Mas bonita. Aí eu pego uma... Aqui dá um... Aí depois tiro. Aí ele ficou assim. Aí ficou assim. E é só cola com aquela cola que cola os dedos. Aí cola aqui. Aquela cola que cola os dedos. E pronto. E é só montar. Olha os parafusinhos aqui que a gente tem. Leila, excelente. Que artesanato lindo. Lindo. Especial. Porque a gente ajuda a natureza. Super sustentável. Muito, muito, muito barato. Por favor, o que você vai gastar aqui? Quatro reais da tinta. Não é? Isso. E o primer, uns sete reais. Ah, gente. Por favor, vai. Vamos fazer dinheiro aí. Vamos incrementar. Vamos abrir o negócio. Vamos vender para a vizinha. Está com a conta estourada. Está precisando de dinheiro. Olha isso aqui. Viu uma latinha? Já pinta. Já faz alguma coisa. Eu comecei com as latinhas. Você começou o quê? Com as latinhas. Começou o trabalho? O meu trabalho de artesanato, eu comecei com as latinhas. E a minha primeira apresentação aqui na Tarabá, no vitrine, com a Sara, foi com a latinha. Não acredito? Sério. Ficou a latinha. E olha a Leila Lima hoje. Está melhor artesã da região, tá bom? E você pode também usar tecido. Beijo para a Karina da Cia. Para a Karina da Cia do Petwork. E para o maridão que fez aniversário, dia 5. Te amo. Ih, calma. Ô, Julinha, fecha da Leila. Olha para a Três ali, Leila. Vai. Manda um recado. Beijo, Alexandre. Eu te amo, que o Senhor Jesus te abençoe sempre, tá? Feliz aniversário. Ele que me ajuda sempre, né, Lu? Ajuda. Ele que corta as madeiras, valeu? Ele que faz as pregações, valeu? Beijo para a minha cunhada também, que está aqui hoje. Que está ali. Tá? Obrigada, Leila. Você é muito especial para a gente. Você também. Muito obrigada por nos dar essa dica aqui, tá? Imagina. Muito precioso. É sempre com muito carinho, né, Lu? Vixe, a gente sabe. Obrigada. Eu que agradeço.